Salve galera, beleza? Mano aqui quem fala é o Caixares e no vídeo de hoje, galera, estamos aqui de volta em Era of Star, galera, pra trás aqui algumas novidades que estão por vir aqui no game, galera, olha só, está pra chegar aqui um novo modelo, um novo pacote aqui, ó, com as skins, na verdade, os modelos antigos, mano, olha só esse modelão aqui, lembra desse reczão aqui, ó Caraca, galera, ele está voltando aí com tudo agora, galera, meu Deus do céu, juntamente agora com o novo modelo de mapa, olha só, galera, que show, nós estamos com o tema aqui de outono, meio que Halloween aí também no meio misturado, né? Caraca, galera, muito bom mesmo, mano, estou muito feliz de esses modelos estarem retornando aí, olha o rugidão dele, mano, isso aqui me dá uma nostalgia, galera, tendo esse bicho aqui, olha isso Que da hora, cara, que bom, mano, que bom mesmo, velho, muito legal esse modelinho, está voltando aqui, ele está com todas as animações já concluídas aí, tá bom, galera, mano? E lembrando que esse pacote aqui, galera, você tem que adquirir ele com Robux, na verdade, né? O Game Pass aí que você vai ter acesso a todos os modelos antigos, cara, então, mano, vou estar mostrando alguns modelos aqui pra vocês E também tem um outro dinossauro novo aqui, novo não, né? Já é antigo, mas que está vindo agora para o Era of Terror, galera Lembrando também que essa versão que eu estou jogando aqui é uma versão teste, então, infelizmente, não vai ter ninguém aí, eu estou alone aqui, galera, é Pra vocês verem, mano, mas olha só a majestade aqui, está retornando, galera, nosso querido e amado tiranossauro, modelo mais sensacional Que marcou muito aqui todo mundo nesse jogo aqui, galera, está agora chegando, velho, vamos ver se eu consigo estar achando algumas abóboras aqui Eu sei que tem algumas espalhadas por aqui E vamos também aproveitar analisando este novo mapa aqui Opa, opa, carcassinha de psilofodonte está voltando Eu não lembro se tem, galera, atualmente Que? Que? Galera, vocês viram isso? Meu Deus do céu É faro É faro Caraca, galera, tem como farejar agora Mano, apertei sem querer aqui, mano, apertei o F sem querer Peraí que agora eu estou surpreso, deixa eu fazer de novo Olha lá, olha aqui, ó Nossa, galera, que da hora, velho Que da hora Que da hora, velho, a gente tem faro Olha Olha lá, água ali na frente Olha Ah, meu irmão, eu não acredito, galera, eu descobri muito sem querer isso, velho Nossa, eu estou surpreso, não estou conseguindo nem Nem eu falar para vocês Me pegou de surpresa isso aqui, galera Olha só isso aqui, meu irmão É o F, galera Nossa, galera, olha isso, a água Nossa, caraca Caraca Que da hora, galera Que da hora, mano Meu Deus do céu, velho, eu estou surpreso, velho Meu Deus do céu, mano Foi muita novidade nesse vídeo aqui agora, galera Meu Deus do céu Eu estou passando mal aqui Vamos fazer de novo o faro, hein Cadê? Será que vai? Bugou? Fareja Ai, está caindo a noite Será que ele fareja a noite? Ah, não estou conseguindo farejar agora, galera Acho que eu buguei o jogo Caraca, mano Que da hora, galera Que da hora mesmo, mano Nossa, me surpreendi muito Me surpreendi muito, cara Nossa, a gente não tem sistema de faro agora no Air of Star, galera É Chegou o sistema de faro Olha lá as abóboras ali, ó Brilhando de longe, ó Caraca, mano Meu Deus do céu Vamos trocar de dino aqui, galera Vamos estar mudando um pouquinho, mano Que da hora, velho Estou muito surpreso Poxa vida, galera Descobri agora que o espino aqui Ele está bugadão, mano Não está dando para fazer Nenhum tipo de animação aqui com ele, cara Ai, não acredito Mas sim, galera Teremos esse modelo aqui também chegando Nossa, que pena, cara Jurava que dava para estar Que a gente ia conseguir estar aqui, ó Poxa vida Eu não acredito O nosso espinão aqui não mexe Ele não mexe, cara Ah, galera Mas que... Poxa Mas foi um modelo de espino Que marcou muito aqui a gente, né, meu Nossa, que da hora, cara Que esse bicho aqui também Está retornando aqui Para as terras de Erofstar, galera Olha só Que bonito aqui também Caraca, galera Nossa, eu não sabia Nossa, eu não sabia, galera Pô, me desculpem Queria muito trazer a animação dele Para vocês aqui, galera Mas eu não sabia Que ele está sem O tipo de modelagem aqui De animação Mas boa Vamos pegar então Outro dino aqui, galera Que vai ser o dino Que todo mundo já conhece Que está agora Vai chegar também De uma forma oficial Nesta versão do Era Doze segundos Muito show Vale a pena aí, né, galera Sempre está trazendo Esses bichinhos pequenos Para deixar um ambiente Um pouco mais rico Aqui De diversidade de espécies Né, galera E olha só As abóboras aqui Olha só Quanta abóbora Que nós temos aqui Meu Deus do céu Vamos estar Se aproximando aqui Olha só Essa árvore aqui Modelinho novo De árvore Não me recordo Esse modelo aqui não, hein Mas da hora, galera Da hora Vamos estar vendo aqui Uma abóborazinha Tem uma abóbora Ali em cima Deixa eu ver se consigo Estar chegando Ai, meu Deus Só tem que dar uma voltinha, hein, galera Mano, muito top Gostei demais Desse tema aqui De outono, né Meio que Halloween Eles colocaram Meio que umas cores De abóbora Para dar ênfase O Halloween aqui, né Então a gente pode Esperar essa atualização Já, galera Que vai chegar muito em breve Por ser um tema Uma data festiva No final do mês De outubro A galera comemora O Halloween No Brasil Não é muito comum Nessa prática, né É mais na gringa mesmo Que o pessoal costuma Estar treinando Treinando, não Fazendo esses eventos Aqui, né De abóbora, né E tal A gente nem come abóbora direito Aqui, ó Ai, que bonitinha Olha o tamanho Dessa abóbora Rapaz, meu céu, mano Acho que não vai dar Nenhum benefício Para a gente, não, hein, galera Poxa vida Acho que não podia Estar dando um benefício Olha só Que bonitona, cara Muito show Como vocês podem ver A gente tem várias abóboras aqui Espalhadas ao longo Do mapa, cara Então a gente vai ter Bastante coisinha aí Eu não sei se o mapa Também deve ter Alterado alguma coisa Pô, acabei de ouvir Algum dino aqui Deve ter alguém Ah, tem alguém aqui no mapa Tem um cidadão Aqui comigo Galera, mas é isso O vídeo nosso Vai ficando por aqui Não tem muito Que eu posso estar Alongando aqui com vocês Eu espero só Que essa versão Seja liberada Muito em breve Para que todo mundo Consiga estar jogando Aqui, né, galera Nessa versão aqui Com esses novos Dinossaurinhos aqui E esses novos modelos Que estão por vir Galera, ainda está Para vir também O Tiranossauro O Espírito O Trike O Trike, né Na verdade, meu Deus Você me enrola aí Tudo agora Dá para jogar aí o Trike Naquele modelo antigo Dele aí também Tá Espero que também A galera Forneça aí um remodelo logo A animação do Espino aí Me perdoe novamente Eu não sabia que estava Sem animação Mas pelo menos O nosso Rex O Rex estava Bastante animação aí Inclusive uma curiosidade Bem bacana aí Do farejo, né Na hora de você farejar Aí mudou Muita coisa, né Beleza, galera Meu Deus Olha, mudou Que bonitinho Beleza, galera Um forte abraço Obrigado por assistir o vídeo Até agora Não esquece de deixar Seu like, comentário Sugestões aí Para que a gente possa Sempre estar melhorando Os vídeos aqui no canal, né Beleza, galera É isso Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau